Aqui em La Grande, Nova York, pouco mais de 5 da manhã, no momento em que iniciamos essa gravação, Os Bons Espíritos e Minha Pessoa, o equivalente a pouco mais de 6 da manhã, de acordo com o horário de Brasília, a primeira hora do Ângelos do Dia para a Pátria Brasileira. Nesse momento especial, então, evocamos as graças, as bênçãos, as irradiações curativas de nossa Mãe Maior, Maria Cristo, Maria de Nazaré, Mãe Crística da Humanidade, representante da face maternal de Deus para todas e todos nós. Que ela nos toque por dentro e nos ajude a nos permeabilizar as mensagens sacrossantas do Cristo Verbo da Verdade, Jesus. E nos ajude também a que escolhamos aplicar em nossas vidas, debaixo da tutela do Pai de Jesus, Pai Nosso. Aquele que visitou Maria Gabriel, o arcanjo búdico, o arcanjo crístico Gabriel. Que essa Trindade Santa, a Santíssima Trindade dos Cristos de Deus para a Terra, para aqueles e aquelas que assim aceitarem nossa conceituação e visão sobre a Trindade Crística, senão que diante de todo o conselho dos Espíritos Santos de Deus e do próprio Espírito Santo de Deus, nos coloquemos receptivos abertas, a receber e não só receber, mas a multiplicar pela ação, tornando-nos agentes do bem comum, nas pessoas de nossos irmãos e irmãs em humanidade. Assim seja, assim façamos persistentemente mais por merecer, todo dia, toda hora. Amém.